Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Vocês pediram, e sim, hoje nós voltamos pra testar, pra ver qual é que é, Assassin's Creed Odyssey com o novo patch da nova geração, rodando a 60 quadros por segundo. Já peço pra vocês que deixem o like matador, que auxilia o trabalho que eu faço aqui. Se não foram inscritos, se inscrevam e vamos lá, mano. Já de cara, galera. Mano, olha isso. Velho. Parece que eu tô jogando no PC, velho. Olha isso. O jogo nunca, nunca foi tão fluido nos consoles, mas agora, na nova geração, e com esse patch que a Ubisoft disponibilizou, ficou uma delícia. Eu só peço a Deus e a Ubisoft que eles façam a mesma coisa com o Origins, cara. Porque é um pecado se não fizerem. Mas olha só. Se a gente entrar aqui no inventário, já dá pra ver claramente por aqui. Olha isso. Mano, lisinho, 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 lisinho. Muito bom. Eu tô com a minha build aqui de 100% de acerto crítico com a vida cheia, caso você não tenha visto essa build ainda. É um vídeo bem antigo do canal, mas eu vou deixar aqui passando no cardzinho pra você ir lá e dar uma olhada como é que você monta, tá? E vamos lá, mano. Vamos brincar um pouquinho, ver qual é que é, matar a saudade. De, enfim, né, jogar um pouquinho nessa qualidade pra ver o que tanto mudou, né? Vamos lá, meninão. Mano, eu nem preciso seguir nada, não. Vamos lá. Vamos caçar alguma coisa pra fazer. Batendo uns malaca. Faz muito tempo que a gente não bate em malaca nenhum nesse jogo, né? Então agora é a chance, mano. Vambora. Cara, eu nem lembro mais nada. Comando. Nossa, velho. A gente esquece, cara. Faz dois anos que eu não pego nesse jogo. Esse meu save aqui é de agosto de 2019. Pra vocês terem uma ideia. Cara, que lindo, mano. Tá muito fluido. Olha isso. Olha isso, cara. Que da hora, mano. Ó, vamos lá. Ó, uma laca pra gente bater ou apanhar tem de monte. Se eu não tiver enganado esse meu save aqui, ele tá no nível mais difícil do jogo. E com certeza eu vou apanhar bastante de início. Porque eu não lembro os comandos. Mais nada, cara. A gente esquece, velho. Dois anos, tá ligado? É muito tempo. Vamos ver. Tá, eu acho que... Deixa eu ver se tem mais alguém. Tem. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Um já foi, hein. Dois. Que susto, mano. Achei que era um cara ali embaixo. Mas não é. Que susto, mano. Oh, caleu aí não, né, mano? Pode vir, amigão. Pode vir que você não tenha chance nenhuma. Vamos. E aí? Uh! Só vem. Quem mais? Vem que a portadora da águia tá com sede de sangue. Vem. Mano, é muito dano, velho. Você é louco. Olha isso. Não dá nem graça. Mano, essa build é do caramba. Velho. 15 milhões de dano. Vocês viram ali em cima? É, eu acho que era 15 milhões. Não sei. Vamos ver. Já fiz muito vídeo de comparativo, mano. Vocês pesquisem aí, galera. Que tem muita coisa boa. Nossa, mano. Saudade dessa musiquinha. Peri, peri, peri. Alô. Tá. Mano, esse traje que ela tá usando eu acho muito legal, mano. Ele me lembra... Tirando o capacete, né? Ele me lembra as invenções do Leonardo da Vinci, cara. Sério mesmo. Ó, as mãos, ó. Conjunto ícaro, se eu não me engano. É da hora pra caramba. Esse pá, depois a gente faz uma livezinha, tá, pessoal? Pra que vocês possam curtir e relembrar. Eu também, né? Como é que se joga esse jogo direito? Eu também, né? Nossa, mano. É muito dano. Colei, mano. Colei, 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 colei. Já foi. Olha, já tem até luta depois pra gente poder fazer, mano. Luta pela região, né? Foi também. Cara, tá muito gostosinho, velho. Mas tem mais nego. Tem mais cara que eu vi passeando, mano. Eu juro que eu vi. Olha o líder passeando ali, mano. Vamos lá. Vamos lá cuidar dele já. E aí, tio? Pronto. Mano, capacidade máxima. Cara, eu sou um zelotinho, velho. Olha quanta coisa que eu tenho no meu inventário, tipo, que eu não uso, tá ligado? Tem muita coisa inútil. Eu preciso colocar tudo isso aqui no navio, mano. Ó. Cara, é muita coisa inútil. Ó, já tem que quebrar pau aqui, mano. Vamos. Faz muito tempo que a gente não faz isso, meu. Vamos lá. Mas e aí? Vocês conseguem sentir a diferença, pessoal? Vocês estão curtindo? Cara, eu tô curtindo, mano. É real mesmo. Sai pra lá, né? Nem vem. Ó, eu ia no vermelho pra dar mais recompensa, né? Vocês estão ligados que o vermelho é mais da hora. Quer saber? Eu vou no vermelho mesmo. Eu ia falar, ah, mas eu vou no azul porque tá mais perto. Não, não vou no azul, não. Vamos no vermelho. Dá mais recompensa. Lá vem até um mercenário pra enfrentar a gente, se eu não me engano. Se é que eu me lembro bem, né? Tinha isso. Então vamos. Receba! O Yotor tomou. Ó, chegamos. Ó, sério o urso aqui? Porra, mano. Chatão, hein? Ah, mano. Sério que vocês vão brigar comigo, velho? Eu vim aqui pra ajudar, mano. Ou nem é o acampamento que eu tô vacilando? Nossa, esse pá nem é, hein, mano. Nossa, nem é mesmo. O acampamento tá lá embaixo. Errei o acampamento. Foi mal, caras. É ali, ó. Nossa, mano. Achando que entrar ali nos caras ia se dar bem. Deixa eu tirar o capacetinho da coruja aqui. É da hora ver o rostinho da Cassandra. Mó gatinha. Vamos embora. Eita, mano. Não tá pulando. Olha que zoado. Pula, Cassandra. Caraca, brother. Mano, os comandos não estão funcionando. Aê! Caraca! Que bizarro. Vamo. Nossa, os caras brigando com o Lince, velho. Vem cá, amigão. Com certeza. Bora. Spartan. Que lindo. Caraca. Olha isso como tá fluido, galera. Vocês viram? Consegue sentir? Nossa, cara. Só nessa passagem da câmera. Olha isso. Caraca, irmão. Galera, presta bem atenção. Não dá lag, velho. Na moral, essa build do Lio é matadeira, mano. Olha isso. Que delícia. Que saudade disso, mano. Eu achei que não ia falar... Olha, galera. Como tá fluido isso aqui. Nossa, eu lembro que no PS4 era um sofrimento, mano. Tudo travava, tá ligado? Olha isso. Não trava mais nada. Ah, tomei. Cara, que delícia, mano. Que delícia, que delícia, que delícia. Nossa, ficou muito gostoso. Ficou muito gostoso. Só que eu não posso me empolgar. Tem que tomar cuidado que a gente tá jogando no nível mais hard, cara. Tomou um dano, morreu. Nossa vida já tá pequenininha por conta da... Suparo, da... Né? A espada que a gente tá usando. Então não pode vacilar, não. Porra, cara. Sério que você bateu em mim, mano? Vacilão. Vacilão. Porra, cara. Você perdeu. Você fez com que eu gastasse... O cara fez com que eu gastasse a minha defesa, cara, da armadura. Vacilão. Nossa, vacilão. Agora eu não posso ser tocado mesmo. Eu tô usando uma habilidade, pessoal, que quando me acertam pela primeira vez, eu tenho a proteção, tá ligado? Mas aí esse cara vagabundo já cortou a minha proteção. Se relarem em mim, eu morro agora. Cara, tá muito fluido, velho. Que delícia, mano. Ah lá, ó. Não tenho minha proteção, não, mano. Tomei e morri. Ó. Ó, morri, mano. Ah, Calil, por que você não diminuiu o nível? Não. O gostoso é jogar assim, cara. Pra você superar seus limites, tá ligado? Nossa, que da hora, mano. Tomar cuidado agora pra não ser... Pra não tomar dano, né? Agora que os caras dão dano com o Lince aqui. Olha lá, ó. Vem cá, amigão. Ó, mas que horário chato que eu fui chegar aqui, hein, meu? Morre, desgraça. Nosso dano é muito alto, velho. Pronto. Cadê o cara que eu vim conversar comigo? Mano, ainda tem Lince lá, velho. Pronto, foi. Não, não foi. Foi. Agora vai. Só tomar cuidado que vai. Nossa, mano. Tá muito fluido. Aê! Tá de brincadeira, tio? Receba aí. Não! Nossa, não morri agora por intervenção divina, velho. Tem um aqui atrás, ó. Já vou ficar ligeiro com esse maluco. Toma. Não vem, não. O que você tá achando, garoto? Receba! Cara, o dano pega todo mundo dentro do círculo, cara. Isso é muito bom. Tá, vamos ver. Tem mais lá, ó. Você mesmo. Fitolas. Não, não. Ah, não! Tava indo bem! Tava indo bem agora, caramba. Última tentativa. Vamos lá. Última tentativa. Caraca, eu tô me divertindo com o Odyssey de novo. É verdade isso? É verdade esse bilhete aí, mano? Como assim, Calil? Puta, mano. Vou ter que ajudar esses caras a ferrar com esse bagulho. Pronto. Tem que matar todo mundo. Acabou matando todo mundo. Oh, meu Deus do céu. Vai embora. Pronto, tio. Já foi. Né? Que horas ruim que eu cheguei, né, meu? Ai! Tomei, mano. Cara, o dano é muito alto. Cadê? Esse aqui, ó. Boa! E aí, safadão? Receba! Quem mais? Lá, ó. Lá no canto, ó. Fica aí só olhando, safado. Fica aí só olhando, não. Opa, as flechas voando. Cuidado. Não, não. Boa, Calil! Matadeiro de malaca. Flecha. Ali, ó. Vai, Icarus. Nossa! É dano pra tudo até lado. Que delícia. E aí, mano? E aí, mano? Receba! Pronto, moleque! E aí? E aí? Ô, louco, mano! Que delícia! Que delícia fazer isso aqui, caramba! E olha, fluidinho, velho. Puta merda! Galera, é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Caramba! Foi divertido pra caramba poder revisitar, né, o jogo do jeito que ele tá agora. Confesso pra vocês que tá muito bom. Então, se você tem aí o seu Odyssey e tá jogando na nova geração, velho, instala ele de novo. Que eu tenho certeza que você vai sentir a diferença. Ela é brutal. Principalmente em momentos assim, onde antigamente carregava muito, né? Cara, tá fluido. Tá gostoso, beleza? Não se esqueça de seguir o livro nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E também no Instagram, pra participar de sorteios, beleza? Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!